Milhares de muçulmanos xiitas participaram de uma processão religiosa em Lahore, no leste do Paquistão, nesta terça-feira, ignorando as medidas de distanciamento social enquanto o país busca conter a pandemia. O governo paquistanês tinha proibido qualquer comemoração em massa pelo aniversário da morte do imã Ali, genro do profeta Maomé e figura fundadora do islamismo xiita. A regra foi ignorada por cerca de 9 mil pessoas, de acordo com as autoridades. Encontros religiosos, como a recente peregrinação hindu Kummela, que atraiu milhões de pessoas, são apontados como responsáveis em parte pela catastrófica situação sanitária na Índia. O Paquistão, que acumula cerca de 800 mil casos de covid-19 e 18 mil mortes, ainda está longe da situação dramática no país vizinho, mas observa o aumento de casos e mortes com atenção. De maioria sunita, o Paquistão tem a segunda maior comunidade xiita do mundo depois do Irã, que representa entre 10% e 15% dos 220 milhões de habitantes do país. A ausência de máscaras e de distanciamento social preocupa as autoridades, já que apenas uma parte da população está vacinada e a grande relutância é a vacina contra a covid-19.